E depois do evento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre as ações que serão tomadas contra o tratamento dado pela 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná às escutas telefônicas que envolveram a presidenta Dilma Rousseff. Para o ministro, houve uma usurpação de competência. Nós entramos com uma reclamação junto ao ministro Teori Zavascki por entendermos que houve, por parte da Justiça Federal do Paraná, uma usurpação de competência do Supremo. Por que entendemos isso? Porque sempre que você tem uma situação de interceptações telefônicas, onde existem pessoas com foro privilegiado sendo interceptadas, A nosso ver, se o magistrado se prepara com isso, ele tem que imediatamente, sob sigilo, encaminhar à apreciação do Supremo Tribunal Federal esta matéria. Ele não pode juntá-las no inquérito policial, muito menos dar publicidade a elas, até para que possam ser investigadas pelo foro competente, se é que é caso de investigação.